E no período da tarde, muito trabalho também, viu? Os moradores não têm descanso. O que eles querem é poder voltar à rotina com a casa e a rua limpas. Limpeza. Esta é a rotina de muitos moradores da Baixa do Quiabo, no bairro Santa Rita. O quintal desta casa ainda está cheio de lama. O Ilmo e a Graziella limpavam a calçada. O Rio Doce, que nesta semana chegou à marca dos 3,45 metros, está baixando. A expectativa de sempre é que, com certeza, o rio vai vir abaixar, né? Depois de se estiar nas cabeceiras, a tendência é baixar e voltar à normalidade. Mas é sempre ficando atento às informações, como foi repassado, que mesmo que está baixando é para a gente permanecer com os móveis levantados e precavendo de toda a situação. Mas, no entanto, a gente está aqui, a gente está limpando. Você pode ver que está todo mundo trabalhando, né? Em pó da limpeza. E, com certeza, acredito eu que nós, em breve, vamos estar voltando à normalidade. Mesmo com o nível do Rio Baixo, algumas ruas estavam alagadas, como a Washington Luiz. Ainda no mesmo bairro, o cenário em várias ruas era o mesmo. Pilha de móveis, como sofás, colchões, camas, além de lixos e galhos de árvores trazidos pela enchente. Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos recolhiam todo o material. Está tendo três, quatro, cinco caçambão, dois caminhões, carroceria, recolhendo São Pedro, Ilha, Santa Rita, Jardim Alice e aqui no... Santa Rita aqui, né? E no Jardim Alice e no bairro São Paulo. Em outra região de Governador Valadares, no bairro Jardim Alice, um caminhão pipa lavava algumas ruas que ainda tem bastante lama. A equipe da Prefeitura também fazia limpeza no bairro São Paulo. Às três horas da tarde desta quinta-feira, o nível do Rio Doce era de 2 metros e 76 centímetros. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de que o rio continue baixando, mesmo com as chuvas que atingem as cabeceiras. A orientação do órgão é que os moradores mantenham ainda mais as medidas de segurança. Já no bairro São Tarcísio, alguns moradores monitoravam o rio. De acordo com essa moradora, desta vez, a enchente não invadiu a casa dela, mas Lana Aparecida não deixou de tomar as medidas preventivas. A gente fica apreensivo, com medo de vir rápido, igual a gente tem criança em casa, fica tudo preso. Mas é, a gente tem que aguardar, vigiar a água para não ser pego de surpresa. Só lembrando, o Rio Doce, às sete da noite, 2 metros e 75 centímetros.